A METSUL Meteorologia adverte para um episódio excepcional de calor em grande parte do Brasil nos próximos dias. As marcas esperadas entre esta semana e a próxima vão superar em muitos os valores médios históricos de temperatura máxima em todas as cinco regiões do país, com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro. Uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o Brasil nos próximos dias. É o que explica a meteorologista Estael Cias, da METSUL. Essa verdadeira bolha de ar muito quente sobe um pouco mais em direção ao centro do país. Essa é uma informação. Então o calor nessas áreas já segue, já tem temperatura alta, mas vai ganhar muita intensidade na segunda metade desta semana, em áreas do centro-oeste e sudeste do Brasil. E isso traz uma condição de temperatura cada vez mais alta, não só as máximas, mas também as madrugadas e manhãs muito abafadas. E provavelmente muitas áreas poderão ter dados históricos, máximas históricas, em razão da manutenção desse ar quente. Então é uma ampla região sob influência desse ar quente e por muitos dias seguidos, o que traz para a população desconforto, porque não é só o calor, não é só a temperatura alta, são muitos dias seguidos, numa condição de baixa umidade em geral. Vários estados terão esse calor muito intenso. A massa de ar quente vai afetar com força, com temperaturas acima de 40 graus, por exemplo, no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e o Noroeste do estado devem ser as áreas mais afetadas pelo calor extremo, com máximas superiores aos 40 graus. De acordo com o site Climatempo, a previsão para Piauí e região hoje, terça-feira, é de sol com muitas nuvens, não chove. A temperatura máxima pode chegar à casa dos 32 graus.